Um dia diferente para quem gosta de fazer o bem para o próximo. Dia de correr, se exercitar e também contribuir para obras sociais. A corrida da solidariedade realizada pelo Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto contou com parcerias da imprensa, instituições educacionais e também com a acolhida e participação de muitas pessoas que optaram por correr 3, 5 ou 10 quilômetros. O que a gente gostaria mesmo de agradecer são aqueles que correram porque eles é que fizeram realmente acontecer essa primeira corrida. E a eles a gente quer dar a eles um abraço das 10 mil pessoas que o Centro Social acolhe diariamente através desse trabalho organizado que é o Centro Social. Mais de 500 pessoas participaram da corrida na capital paulista, entre elas muitos leigos e também um religioso. Dom Luiz Carlos Dias, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, fez questão de participar. Nós precisamos, eu acho, de propormos de fato projetos e eventos que de fato ajudem as pessoas a canalizar aquele bom desejo de solidariedade para com os mais necessitados. Eu acho que esse evento realmente veio propiciar isso a essas pessoas e esperamos que no ano que vem tenhamos a adesão de mais pessoas ainda e assim que dessa forma essa instituição, o Bom Parto, seja cada vez mais conhecida e possa continuar aí beneficiando muitas pessoas como já o faz hoje. A Corrida da Solidariedade tinha como um dos seus principais objetivos ajudar entidades da Associação Bom Parto. Uma delas, a morada São Martinho, que acolhe pessoas em situação de rua. A outra entidade acolhe crianças. E nesta disputa, não era por prêmios não, mas sim por ajudar o próximo. Ainda não vi o tempo não, eu fiz 5 quilômetros, mas o tempo acho que até foi propício para uma corrida de manhã, apesar de ser de manhã, o tempo colaborou, mas sobretudo nós tivemos esse calor de todos aí por essa bela causa e a solidariedade pelos trabalhos do Centro Social do Nosso Senhor do Bom Parto. Então deixei o agradecimento a toda a organização como também a todas as pessoas que aqui participaram. Apesar de ter se inscrito para a corrida de 10 quilômetros, desta vez, Dom Luiz Carlos optou por correr menos. Eu achei por bem hoje correr os 5, as condições físicas hoje eu acho que estavam mais apropriadas para os 5. Então eu procurei fazer bem os 5 e na próxima eu prometo os 10. E já que ele pretende correr 10 na próxima, fomos conferir se com o sucesso da primeira edição, outras virão. Sim, a gente espera, inclusive aqueles que colaboraram conosco, os nossos parceiros, já prometeram estar presente nas outras corridas que virão. Então esta foi a primeira e a gente espera realmente, porque é um momento onde a gente pode divulgar todo o nosso trabalho, todo o trabalho que é feito pela igreja através do Centro Social. Os interessados em conhecer o Bom Par e participar de suas atividades e trabalhos podem acessar bompar.org.br. Elaine Trevisan para a Rede Vida de Televisão.